A CNN esteve hoje nas ruas de Damasco, na capital da Síria. No primeiro dia depois do fechamento do fim do regime de Bachar Al-Assad, as pessoas faziam filas para estocar alimentos. A correspondente chefe da CNN, Clarissa Ward, traz as informações. Vamos ver. Como vocês podem ver, há muita gente nas ruas hoje. Não são cenas de celebração, não são cenas de saques, como os vimos ontem. As pessoas agora estão tentando garantir os estoques de todos os suprimentos que podem precisar. Olha essa fila aqui, ela fica do lado de fora de uma padaria. As pessoas estão esperando há mais de meia hora para comprar pão. Temos filas como essa para sacar dinheiro, para comprar combustível. As pessoas estão tentando assegurar que elas tenham alimento para atravessar essa fase de transição, na qual ninguém sabe ao certo o que vai acontecer. Dá para ver atrás de mim ali no final da rua, ali fica o Banco Central da Síria. Ontem houve muito saque ali naquela região. Muitas pessoas começaram a ficar preocupadas que viveram agora um período caótico, com mais rebeldes chegando na capital. Mas o saque parecem ter parado, as ruas estão calmas. Há muitas pessoas que estão exultantes que Bachar Al-Assad tenha finalmente caído. Mas há também o cotidiano, o dia a dia. As pessoas precisam focar no que precisam para assegurar que elas tenham pão, combustível, dinheiro, suprimentos para atravessar esse delicado período de transição. Clarissa Lod de Damasco.